E aí galera, boa tarde. Gente, eu tava olhando aqui agora, parece que a minha barba tá um lado maior que o outro. Ficou até meio engraçado, depois vou no barbeiro, pra ele dar uma debaixada aqui. Gente, vamos lá, brincadeiras à parte, mas brincar é sempre bom, né? Um amigo meu veio aqui de manhã, antes de eu ir almoçar, e me deu de presente, presente de grego, né? Me deu de presente essa fritadeira elétrica, um panelzinho digital da marca Filco. Entendeu? Ela tá com tudo dela aqui, ó. Peraí, deixa eu levantar. Galera, não reparem meus vídeos não, por favor, tá? É porque eu preciso ainda de câmera pra fazer essas filmagens. Eu faço com o meu celular, tem aquele suporte que eu mesmo fiz, por isso que às vezes dá uma desengonçada aí. Bom, ó, ela tá perfeitinha, tá vendo? Tá com a parte de dentro. Ela solta a cestinha dela, tá vendo? Tudo ok. Ele disse pra mim que liga, porém ela não esquenta. Aí ele me deu essa fritadeira elétrica, me deu. Pô, show de bola, obrigado. É porque aqui eu ganho muita coisa, né? Pra desmontar, tirar peça, enfim. Então, eu liguei ela na tomada e realmente ela não esquenta. Então vou ter que desmontar isso aqui pra ver o que aconteceu, né? Se a hélice da Ventuin tá funcionando, eu já vi que tá. Só que ela não tá esquentando, né? A resistência. Então vamos ver, já volta aí. Vou desmontar ela aqui. Bom, pessoal, eu desmontei ela. Olha só que interessante. Eu nunca havia mexido numa fritadeira elétrica dessa que tem esse... Esse painelzinho aqui digital. Ele é touchscreen. Entendeu? E ela tem um processador nela. Não é igual aquelas que tem um... Termostato, né? E o timer, que é tudo manual. Essa aqui já é eletrônico. E atrás dela é assim, tá vendo? Tem essa placa, esse circuito. Principalmente para o touch. O que eu fiz? Desacoplei esses dois chicotes aqui. Estão aqui. Coisa ali, não via nada de errado. Olhei aqui a corrente que entra para a resistência. Tá ok. Olhei o fusível térmico. Tá ok. E tô aqui pensando. Por que que essa desgraça não aquece? E agora? Aí eu esqueci. Eu não prestei atenção na realidade. Ela tem essa placa eletrônica aqui. O circuito eletrônico. Mas eu não saco bolufa nenhuma de eletrônica. Nada, 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 nada. Porém, a minha curiosidade ficou aguçada. Aí eu fui. Parafusei aqui essa placa eletrônica. Deixa eu botar bem aqui para vocês verem melhor. Está vendo? Tirei dois parafusos. Virei ela ao contrário. Isso aqui é um relê. Essa pecinha é preta. E eu vi que essa solda aqui, na ponta da faca, aqui mesmo, estava solta. Não sei como isso aqui derreteu essa solda. Desfez. O que é que eu fiz? Vamos testar essa bodega. Liguei o ferro de solda. Né? Agora é isso. E soldei novamente aqui onde estava solto. Então, se pegar fogo, pegou. Vamos fazer o teste. Preciso disso aqui. Isso aqui, olha. Pega. Encaixa aqui. Esse encaixa aqui. E aqui também está com um pouquinho de gordura. Não sei se foi devido ao calor dela que fez derreter aqui e soltar essa peça. Isso aqui eu soldei. Bom, gente. Tomara que não pegue fogo. Vamos ver. Vamos ver. Ó. Vou ligar na tomada. Eita. Ó. Técnico de eletrônica. Me perdoem, galera. Eu não sou técnico de eletrônica, hein. Eu sou curioso. Mas a parte mecânica e elétrica. Isso eu mexo. Ó. Está desligado. Vamos ver se isso aqui é um... Não se liga, né. Opa. Vamos fazer junto. Ó. 180 graus. 15 minutos. Pelo que eu estou entendendo, aqui é a temperatura. Ó. Está funcionando, ó. 200 graus. Aqui, por ser minuto, é o timer. Vamos aumentar de 15. Vamos botar aqui 20. Beleza. Ué, mas como é que aciona ela? Ah, acho que é aqui, ó. Opa. Ligou aqui, ó. Vamos ver se deu certo, hein. Epa. E não é que deu? Ha, ha. Moleque, ó. Esquentando que é beleza. Show de bola. Vamos ver se ela desliga, né. Desliga. Só sai o vento frio agora. Bom, agora eu vou montar ela para ver se montada vai funcionar, né. Então, o primeiro passo aqui, ó. É desencaixar isso aqui. Porque ela tem que passar ali por dentro. Vocês vão ver aí. E parafusar de novo esta peça aqui que eu tirei, este circuito. São estes dois parafusos aqui. Então, vamos ver. Galera, eu só mexi neste circuito eletrônico aqui por curiosidade, porque isto aqui foi doação aqui para mim, para a minha loja. Se fosse de cliente, eu não ia mexer de jeito nenhum. Entendeu? Agora, como é que eu tirei isto aqui? Deixa eu lembrar. Isto aqui e isto aqui, passou para cá. Deixa eu só dar uma limpezinha aqui. Isto aqui, geralmente, junta muita poeira. E eu não sei quanto tempo que isto estava parado, né. Isto aqui vem para cá, ó. Aí vem você e assim para fora. Isto aí. Aí, estes dois parafusos são aqui e este aqui. Isto aqui e este aqui. Isto aqui. Bom, está faltando um parafuso aqui. Achei. Este aqui. Bom, agora, esta peça entra assim, né. Então, a gente vai ter que encaixar novamente isto aqui de volta. E este daqui. Bom, é isso? É. Vou vender o sacador, hein. Ô, Glória. Entendeu? Pode deixar. Valeu. Falou. Eu não lembro. Só tem aquele de ferro ali, ó. Também é um motor tufão. Bom, para caramba, tá? Você não põe aquele nosso, não? Põe, a gente dá um desconto desse aí. Tá, traz aí que a gente vê. Só tem esse, hein. O meu quebrou. Entendeu? Eu cheguei em casa, vou ver se o meu dinheiro caiu na conta já. Falou. Você não quer deixar o barato de desconto ou não, cara? Eu estou pedindo ele para deixar o barato. Galera, desculpa aí, porque aqui é muita comédia. O pessoal que vem aqui querer negociar coisa, comprar coisa, é porque eu também vendo. Ela é do mexe usado. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Tudo isso aqui é para venda. Ventilador, descontador, aquecedor, um monte de coisa aqui, ó. Tudo isso aqui. Tem isso aqui, isso aqui. Até bujão de gás tem aqui para vender. Ó, então vamos lá, gente. Desculpa aí mais uma vez, tá? Já montei aqui a fritadeira. O pessoal tem uma lista a mais, isso aqui é AirFlyer. O nome disso aqui, gente, não é AirFlyer. Isso aqui é uma fritadeira elétrica. AirFlyer é um modelo de uma determinada fritadeira elétrica, né? Que foi inventada justamente pela Philips Valita. Entendeu? Só que isso aqui não é Philips Valita, isso aqui é Philco. A gente bota AirFlyer para dizer que é aquela lá, tal. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Não estou aqui, não fico dando aula de português para ninguém. Bom, vamos lá. Então vamos colocar, então, isso aqui. Ó, está desligada e fora da tomada. Ó, vou ligar na tomada. Aí, ó. Já fez logo o barulhinho. Aqui, ó, a gente liga. Aqui a gente aumenta a temperatura. Ó, 80, 85, 190. Até quando vai isso? Até 200 graus. Aqui a gente aumenta o tempo, que é o timer. Ó, de 15, vou botar aqui 18 minutos. Aqui a gente aciona. Ó, está vendo aqui em cima? Essa bolinha vermelha do centro significa que está aquecendo. E as luzinhas azuis em volta é que está girando o ar, o vento. Está funcionando, ó. Estou sentindo até o calor já aqui embaixo. E para desligar, a gente vai aqui no meio. Isso aí. Perfeitamente. Aí não é o que deu certo, galera. Galera, assim, eu fico feliz porque a minha curiosidade acerta as coisas. Eu não gosto de mexer com eletrônico de jeito nenhum. Não gosto, não gosto. Dizem que é fácil, mas eu não gosto de perder meu tempo testando pecinhas. Eu não gosto. Eu gosto de ser coisa prática. Pegar, consertar e tchau. Pegar, consertar e tchau. Tanto que vocês veem no vídeo aí que os consertos aqui da minha loja, na minha oficina, é muito rápido. Entendeu? Show de bola, galera. Muito feliz e satisfeito com esse resultado. Não sei o que eu vou fazer com isso. Se eu faço uma doação para alguém, se eu vendo, se eu troco o negócio e levo para casa, não sei. Mas deu super certo. Olha aí. E muito bonita. Essa aqui é até mais moderna, porque ela tem esse panelzinho digital. Bom, galera. Gratidão mais uma vez que vocês estiverem até aqui. Se inscrevam no canal. Curte, compartilha. Comentem. Me ajudem sobre isso aqui. Às vezes eu tenho dúvidas também. Ok, galera? Forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Viva o rock! E aí, sim. Tchau. 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 Obrigado.